Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou o fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Chegou o fim de semana, vou me preparar Bota minha botina em meu cavalo e eu vou selar Piseiro é na roça, não tem frescura não A galera tá chegando pra arrastar o pé no chão O piseiro é na roça, não tem frescura não As novinhas coroas piram no meu paredão Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou o fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou o fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Chegou o fim de semana, vou me preparar Bota minha botina em meu cavalo e eu vou selar Piseiro é na roça, não tem frescura não A galera tá chegando pra arrastar o pé no chão O piseiro é na roça, não tem frescura não As novinhas coroas piram no meu paredão Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou o fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou o fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Joel Cedês Chapéu na mão, botina no pé Picape preparado e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão Chapéu na mão, botina no pé Picape preparado e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão O piseiro começou, cê tem hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com o pancadão O piseiro começou, cê tem hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com o pancadão Chapéu na mão, botina no pé Picape preparado e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão Chapéu na mão, botina no pé Picape preparado e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão O piseiro começou, cê tem hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com o pancadão O piseiro começou, cê tem hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com o pancadão Alô, Roger Soares O piseiro deixa o estourado do Brasil O que combina com o frio é cobertor O que combina com a noite é o luar Praima só combina com o calor O que combina com festa é namora O que combina com sede é água doce O que combina com riso é o prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Ninguém O que combina com sede é água doce O que combina com riso é o prazer O que combina com riso é o prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Ninguém Todo anjo é cumprido de alguém E o anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Ninguém Caiu na rede é peixe e vou pescar Minha vara está pronta e a isca eu vou jogar A parra tá muito boa, tá cheio de rabetão É hoje que eu peço um vale pro patrão Caiu na rede é peixe e vou pescar Minha vara está pronta e a isca eu vou jogar A parra tá muito boa, tá cheio de rabetão É hoje que eu peço um vale pro patrão É pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, sei que você vai gostar É pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, sei que você vai gostar Pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, sei que você vai gostar É pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, o sorrinho vai virar É rica a fé, o cara dos beats Caiu na rede é peixe e vou pescar Minha vara está pronta e a isca eu vou jogar A parra tá muito boa, tá cheio de rabetão É hoje que eu peço um vale pro patrão Caiu na rede é peixe e vou pescar Minha vara está pronta e a isca eu vou jogar A parra tá muito boa, tá cheio de rabetão É hoje que eu peço um vale pro patrão É pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, sei que você vai gostar É pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, sei que você vai gostar Pra novinha sentar, é pra novinha quicar No colo do pinhão, o sorrinho vai virar Uh, 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 uh Lembro da minha infância, trabalhar na roça era meu esporte Eu ajudava minha mãe, carregando a água pra encher o pote Mas um dia papai se calou, foi morar junto com Deus no céu E eu como filho mais velho assumi seu papel Vence na vida aqui na cidade, mas o que eu gosto mesmo é da simplicidade Prepare uma rede na varanda e deixe logo a ponteira aberta Adeus a vida na cidade grande, que o meu sertão querido me espera Prepare uma rede na varanda e deixe logo a ponteira aberta Adeus a vida na cidade grande, que o meu sertão querido me espera Lembro da minha infância, trabalhar na roça era meu esporte Eu ajudava minha mãe, carregando a água pra encher o pote Mas um dia papai se calou, foi morar junto com Deus no céu E eu como filho mais velho assumi seu papel Vence na vida aqui na cidade, mas o que eu gosto mesmo é da simplicidade Prepare uma rede na varanda e deixe logo a ponteira aberta Adeus a vida na cidade grande, que o meu sertão querido me espera Prepare uma rede na varanda e deixe logo a ponteira aberta Adeus a vida na cidade grande, que o meu sertão querido me espera Isso é Zeca do Piseiro, fazendo um piseirinho diferente Essa menina tá me olhando, acho que tá dando um óleo Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá, vem dançar Comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah vai, assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Ah, se você matar o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa, eu quero mais Ai, 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 ai Ah, se você matar o papai Ai, 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 ai Ah, se você matar o papai Essa menina tá me olhando, acho que tá dando um óleo Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Vem dançar Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah vai, assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Ah, se você matar o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa, eu quero mais Ai, 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 ai Ah, se você matar o papai Ai, 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 ai Ah, se você matar o papai Tem um pedaço no meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prendaçou Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de te abraçar Tudo se perde, se transforma, se ninguém te vê Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me pego nessa estrada, não aguento mais Passa o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração no peito, só Sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração no peito, só Sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço no meu peito bem colado ao teu Algo machado é o segredo que meu pedaçou Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de te abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Pico nessa estrada, não aguento mais Passo o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração no peito, só, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passo o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração no peito, só, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Alô, Sérgio Gomes, só mix estúdio Alô, Sérgio Gomes, só mix estúdio Alô, Sérgio Gomes, só mix estúdio Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, rebolando, peneirando Quem tá fora tá entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me penso, eu nem acabo, gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Tô rabichado, camadona, essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração Louco quando fala de paixão Ela é carinha, ela é meu guia, é meu xodó Dorda pra me levar no forró Chamegui rebola no fole do sofoneiro Ela balança, puxa, dança, me sacode Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, rebolando, peneirando Quem tá fora tá entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me penso, eu nem acabo, gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui, ai ui, ai ui Ai ui, ai ui, ai ui, ai ui Ai ui, ai ui, ai ui, ai ui, ai ui, ai ui, ai ui Tchau, tchau. 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 Tchau.